O presente de Spencer para Louis causou uma reação chocante em Mega. A família Spencer, que generosamente presenteou o príncipe Louis com um presente bem inusitado em seu aniversário de de 5 anos. No entanto, relatos dizem que Mega Marco não está satisfeita com o que ela considera negligência em relação ao filho, Archie. Se você gosta desse tipo de vídeo se inscreva em nosso canal, temos vídeo todos os dias sobre a família real. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os Spencers. Eles são uma família aristocrática a qual pertencia a falecida princesa Diana. Eles ainda possuem a magnífica Torp House, situada em uma vasta propriedade na Inglaterra. Recentemente foi divulgado que o príncipe Louis recebeu um presente especial em seu quinto aniversário de seu tio, Charles Spencer. Há rumores de que o presente é um grande apartamento na Torp House, digno de um príncipe. Infelizmente Archie, filho do príncipe Harry e Mega Marco, não receberá nada dos Spencers. É seguro dizer que Mega não está nem um pouco feliz. Esta não é a primeira vez que Archie fica de fora quando se trata de eventos da família real. Ele estava notavelmente ausente da foto oficial do cartão de Natal real no ano passado, o que alimentou rumores de tensão entre o Sussex e o resto da família real. A questão permanece. Por que os Spencers estão esnobando Archie? É devido à rivalidade entre o Sussex e os Royals? Ou é simplesmente porque Archie não está na linha de sucessão ao trono? É uma incógnita. Agora, vamos falar sobre o presente em si. Um apartamento na Torp House parece incrível. Esta mansão histórica é uma residência imensa. Foi também o local de descanso final da Princesa Diana, que cresceu em Torp House com seus irmãos. Os Spencers prometeram dar uma parte da propriedade aos filhos do príncipe William, e estão cumprindo sua promessa dando ao príncipe Louie um apartamento. No entanto, vamos ser realistas aqui. Um apartamento na Torp House não é um presente de aniversário comum. A maioria das crianças recebe brinquedos, roupas ou talvez até uma viagem à Disneylândia. O príncipe Louie, por outro lado, está adquirindo um apartamento deslumbrante em uma mansão histórica. Ele é um garoto de sorte. Falando do príncipe Louie, não podemos esquecer seus momentos e marcos adoráveis. Desde seu aceno entusiástico na cerimônia de 2019, ele roubou o show com sua fofura. Além disso, ele foi a estrela do show com suas travessuras atrevidas durante as comemorações do Jubileu de Platina. O Royal juntou-se à sua mãe e irmãos na procissão de carruagem no Trope in the Colour e foi flagrado tendo um doce momento com seu avô, o rei Charles, durante o concurso. O fato de os Spencer estarem negligenciando Archie é injusto. Não está claro porque eles estão fazendo isso. Mas podemos apenas especular. Talvez eles ainda estejam chateados com o príncipe Harry e Meghan Markle por deixarem a família real e se mudarem para os Estados Unidos. Ou talvez eles tenham algum motivo pessoal. Porém, para aqueles que procuram presentes para seus próprios netos ou sobrinhos, a família real pode ser uma fonte de inspiração. Embora um apartamento na Torpe House possa ser um presente fora do comum, existem muitas outras opções que podem ser consideradas. Por exemplo, a rainha Elizabeth II é conhecida por dar presentes pessoais e cuidadosamente escolhidos aos seus netos e bisnetos. Ela já presenteou o príncipe George com um trem de madeira e deu à princesa Charlotte uma boneca de pano. A princesa Anne, filha da rainha, presenteou seus sobrinhos com cavalos e pôneis em miniatura quando eram crianças. E o príncipe William e Kate Middleton já deram aos seus filhos, George, Charlotte e Louis, animais de estimação como cães e hamsters. Então, se você está procurando um presente para o seu pequeno príncipe ou princesa, não se preocupe em ter que presentear um apartamento na Torpe House. Há muitas opções mais simples e acessíveis que podem ser igualmente significativas e apreciadas pelas crianças. Gostou do vídeo deixe seu like, e se inscreva em nosso canal, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da realeza.